Este é Louie. Ele vive no zoológico de Edimburgo e adora maçãs. Louie tem um novo amigo, Paul, que é holandês e também é fã da fruta. Este é o som que Paul costumava fazer para pedir maçãs. Mas depois de alguns poucos anos com os chimpanzés escoceses, Paul passou a fazer este som para pedir maçãs. Para humanos, aprender outras línguas é algo comum. Mas cientistas consideram um marco a descoberta de que chimpanzés também são capazes de entender diferentes sons de outros primatas. Este pesquisador diz que ainda não está claro se antes de adotar a mesma forma de pedir a maçã, os chimpanzés holandeses e escoceses já eram capazes de entender uns aos outros. E se de fato os sons que significam maçã representam uma nova língua ou apenas um sotaque. O que os cientistas já sabem é que a convivência fez com que os chimpanzés holandeses e escoceses se comunicassem melhor. E a maçã teve um papel importante. Esta tratadora diz que chimpanzés adoram doces e têm um interesse especial pela maçã. Não gostam tanto de legumes e verduras, mas de maçã... A fruta, cheia de simbolismos bíblicos, não só ajudou no desenvolvimento da linguagem, como fez com que os dois grupos de primatas tenham agora laços de família.